O caminho do amor. Cada ser humano necessita de paz. A paz reside no âmago de cada ser. A paz é construída através do amor. O amor gera compaixão e gratidão. O amor transforma todo o mal no bem. O amor transforma as trevas em luz. O amor transforma a morte em vida. O amor é o portal da espiritualidade. Permita-se ser envolvido pelo amor. Transforme-se em centelha do amor. Aonde você for e estiver, emane amor. E siga sempre pelo caminho do amor.